Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton e no vídeo de hoje vamos jogar um parquinho de Sonic Mania. Antes de mais nada, clica no gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, tá? Pessoal, vou continuar de onde a gente parou. Bora aqui. Deixa eu colocar o headset aqui. E vamos para essa partida. Vou pegar uma serra. Já comecei tomando já. É agora o T. Agora o T. Tem que tomar cuidado aqui. o bicho que tá pegando espinha, mano bora será eu morrer? a se dá pra trás a se dá pra trás vamos testar é isso mesmo sou um burro mesmo ah voltei pra cá cara tem uns tem um bicho agora aqui que eu não estou entendendo nada agora eu faço a serra agora tem uns bicho aqui que eu não estou ah isso aqui ah esse bicho pra lá vamos pegar as argolas é agora eu fio vamos para liberar isso oh Deus oh Deus Voltei aqui, eu não vou pegar aquele bom, mas acho que deve ser baixo Oh caramba Tchau Boa Pô garotiei né, para variar Já entra sem pegar moeda Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos esperar Boa Agora foi né Ah Muito bem E já começa a segunda fase daqui Vambora 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 Onde é amor? Vambora A não ser que aquilo ali, então eu vou arriscar A não ser que aquilo ali então eu vou arriscar Ah, eu cheguei, eu cheguei Eu tenho que passar Tá um mini Sonic lá, né? Sonic chaveirinha Vamos lá, vamos lá pra não ser esmagado, né? Ah, agora pra que não dá pra passar, tá bom? Vamos por aqui Vou escolher as armadinhas Vou botar uma pressão de novo Vou escolher como faz com a outra lá ... ... ... O que é isso? Tchau, escurio Agora vira Mino Sonic Eu acho que é o laser e vai me matar A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, uma fonda Ih, vou enfrentar o chave pequenininho É isso mesmo? Não está muito fácil Não, foi muito fácil Isso aqui não é o chave não É isso mesmo, pessoal Depois achei que ia ser um pouquinho mais difícil Mas não foi não É, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Forte abraço a todos E não se esqueça de se inscrever no canal Clica no gostei, ativa o sininho para receber as notificações E compartilha nas redes sociais O Twitter do nosso canal está aí na descrição do vídeo Segue a gente também lá no Mixer Cria sua conta lá Segue a gente lá, que a gente está fazendo live lá Quase sempre a gente está fazendo livezinho lá pelo Mixer Porque pelo YouTube está muito bugado Pessoal, um forte abraço a todos Fiquem com Deus e fui! Tamo junto nessa pegada, jovem Tchau! Tchau! Tchau!